Sentimento de abandono é falta de amor próprio e sentimento de rejeição é falta de valor. Amor e valor. A pessoa não se valoriza, aceita a crítica do outro, acha que é uma merda porque o outro disse. Então ela tem que aprender a se valorizar, por isso ela se colocou naquela família que ia criticar. Então ela veio pra cá pra aprender a se valorizar. Vai ser colocada onde todo mundo dá valor? Claro que não. Eu não preciso do outro me dar valor, eu preciso de mim. Eu preciso aceitar o meu valor. Então eu vou ser colocada bem na merda. Eu escolho, eu vou ser colocada, eu escolho nascer naquela família lá. Pra passar por aquilo lá, pra doer, pra não ter valor de ninguém, pra ver se eu aprendo a me dar valor. Sensação de abandono? Falta de amor. Não tenho amor próprio. Preciso ter. Sem amor ninguém vive. Preciso ter amor próprio. Vou me colocar numa família que fica... o tempo inteiro? Não. Vou nascer num lugar onde a coisa vai ser enroscada, ou eu vou fazer coisas, mesmo que era uma familhinha fofinha, pra fazer uma peste, pra que eles começarem a me abandonar, pra eu ficar sozinha pra aprender a me amar. Tudo é pro bem, pro bom, pro belo e pro justo. É o momento da humanidade. Aprender a se amar e se valorizar. A espécie inteira tá nesse processo. A espécie inteira tá nesse processo.